Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, para pegar aqui a última de vínculo com mineração e siderurgia, que a gente tem interesse no portfólio, a Gerdau, da operação de siderúrgica. É uma siderúrgica multinacional brasileira, com operações nas Américas. A análise continua sendo uma questão de preço versus conjuntura, o resultado vinha consistentemente piorando, a gente teve um respiro no primeiro trimestre de 2023 e continuou a deterioração, como a gente vê na tela, como comentado, havia a possibilidade do trimestre passado ser meio que um dead cat bounce, um leve respiro para continuar a deterioração, está isso vindo de base muito forte no período pandêmico, a operação como um todo, período completamente descasado de qualquer realidade operacional, como demonstrado no olhar histórico da operação da empresa no quarto trimestre de 2022, vídeo esse que está aqui embaixo na descrição deste vídeo, exigindo avaliação de qual é a base de nível operacional ao qual a gente está retornando. Aqui aumenta justamente o risco avaliado no investimento, uma vez que a gente tem a continuidade da estabilidade do preço do ativo, visto também no trimestre passado, mesmo com a continuidade da deterioração do cenário e da entrega da operação. O que eu vejo como mais um ponto de pressão negativa, vejo o preço como algo 27% acima do ponto de conforto que seria para a entrada agressiva aqui no ativo. Isso daí muito casado com os valores, com a diferença também para os outros ativos comentados nas análises anteriores. Isso dito, passamos ao do Vildjans, a gente vê os destaques do período na tela para dar um pouquinho de cor, para quem quiser pausar e dar uma lida. Vale começar, como sempre, com a abertura da origem do EBITDA para o trimestre, segundo trimestre de 2023, a por unidade de negócio, a América do Norte com redução na representação versus o período anterior, ela estava com mais de 50% no período anterior. Passando a operacional financeira, a receita líquida com uma queda de 20,5% year-on-year versus o mesmo período no passado, uma queda de 3,2% versus o período anterior. EBITDA ajustada, uma queda de 43,2% versus o mesmo período no passado, queda de 12,3% versus o período anterior, a margem indo a 20,8% versus 29,1% num período bem mais positivo do ano passado, no mesmo período do ano passado, 22,9% no período anterior, o primeiro trimestre de 2023. O lucro equido ajustado com uma queda de 50,1% versus o mesmo período no passado e 10,13% de queda versus o período anterior. A operação com retorno à deterioração após o respiro que a gente viu no operacional financeiro no primeiro trimestre de 2023. Quando eu falo de deterioração, não é que a operação está afundando, derretendo, nem nada, é que ela está piorando constantemente depois daquela subida agressiva que ela teve no período pandêmico. O fluxo de caixa livre ainda forte, mas deixando clara a dinâmica de retorno a níveis anteriores. A gente vê ali uma linha clara de que cada vez mais temos uma redução contínua no fluxo de caixa. O ciclo financeiro parece ter achado um nível de estabilidade, agora oscilando entre 81 e 78 dias. A alavancagem continua muito tranquila em 0,37 vezes dívida líquida sobrevista com custo de carregamento e duration. Prazo médio de pagamento da dívida muito positivos, bem tranquilos, aqui não é um ponto de preocupação para a operação. Aqui vale uma abertura do investimento mais forte planejado, está na mina de Miguel Bonier, em Minas Gerais. Mais informações para o pause na tela. E num segundo quadro a gente vê justamente detalhamento das etapas de construção, e por aí vai, plano de investimento, etc. Tudo para o pause na tela, com maior explicação para quem quiser aprofundamentos aqui, teleconferência no Relação com Investidores, que eles comentam mais a fundo, não vejo por que ficar ponto a ponto aqui abrindo. Isso aqui é um negócio de médio e longo prazo, vai se falar 350 mil vezes, trimestre, trimestre. Vale a abertura de cada unidade de negócio com os comentários, como sempre. Para o pause na tela a gente já vê a América do Norte, a mais relevante de acordo com a contribuição ali é o EBITDA. Na sequência, aços especiais, para pause na tela. Penúltima, o Brasil, que a gente vê na tela também para o pause. E por último, a América do Sul, apenas para dar um pouco mais de cura, informar um pouco mais a galera, quem quiser pausar e dar uma lida à vontade. Finalizando, dinâmica da operação versus o preço reduz meu interesse no momento, especialmente com outras opções dentro e fora do setor, com precificação consideravelmente mais atrativa. A gente vê casos berrando como Azul, Via, Pets e por aí vai. Pode gerar abertura para a construção de posição, mas ainda vejo a continuidade da pressão no setor, especialmente pela continuidade do arrefecimento, do crescimento econômico global. A China ali tentando dar algum nível de apoio, mas claramente não disposta a fazer agressivamente o que seria necessário para de fato fazer uma diferença e não conseguindo, com as medidas atuais, de fato fazer um grande movimento ali. E eu não vejo isso mudando no médio prazo. E a operação muito distante da normalidade histórica operacional, que deve fazer com que cada vez mais ela vá voltando a uma normalidade com a estabilização do cenário. Preciso de limpeza no cenário e redução forte no preço. Não tenho interesse no momento, mas continuaremos acompanhando ela, CSN Mineração, Vale e Usiminas no canal. Justamente para caso a gente tenha ali um posicionamento interessante, liberação de caixa, por aí vai. A gente tenha a entrada e comece a construir posição nesse setor. E dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba, vestir com sim. Só ir lá, falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e seguem as análises aí. Valeu galera, beijão!